Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do nosso canal Então galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 9 suculentas que podem ficar tanto no sol quanto na meia sombra, tá gente? As plantas aqui são bem assim, razoáveis, elas não exigem muito, se você adaptá-las bem elas podem ficar tanto no ambiente de meia sombra quanto no sol intenso, tá bom? Em todos esses ambientes elas ficam belíssimas Mas antes eu peço pra que você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, o que você tá esperando? Desce aí embaixo, já se inscreve, vem fazer parte dessa família que tá crescendo todo santo dia Já deixa o seu joinha pra mostrar que você gosta desse tipo de vídeo e que é talvez a parte 2 de suculentas que gostam tanto de sol quanto de sombra Então deixa o seu likezinho nesse vídeo e sem enrolação, bora lá pro vídeo Então gente, todas as identificações das plantas eu vou tá colocando aí na edição do vídeo, tá? Então não se preocupe, os nomes vão tá todos aí na tela pra vocês, ok? A primeira suculenta que eu vou pegar aqui é a Gastones bonieri, a Calanchoe Gastones bonieri, tá? Essa suculenta aqui, gente, quando tá no sol ela fica bem avermelhada, bem alaranjada, é uma cor maravilhosa E quando ela fica na meia sombra ela fica mais verde as folhas com essas manchas escuras nas folhas mais aparentes, tá? E geralmente quando as que ficam na meia sombra elas ficam com as folhas maiores, tá? E essa planta aqui, gente, ela fica belíssima tanto na meia sombra quanto no sol e é super fácil de cuidar, né? Próxima suculenta, gente, é essa falcata aqui da folha fina Ela é uma suculenta lindíssima, eu amo E a floração dessa planta, gente, é, nossa Eu tava vendo em um canal aí, gente, que floração perfeita, tá? Ela também é uma suculenta que vai tanto bem quanto na meia sombra quanto no sol intenso, tá? No sol intenso ela pega uma corzinha a mais E na meia sombra, que é no caso onde a minha tá, ela fica com as folhas mais verdes, tá bom? Inclusive a minha tá precisando até de um vasinho novo A próxima suculenta, gente, é a rosinha de sol, tá? A rosinha de sol tem no nome, né, sol Então você basicamente se baseia que ela gosta de sol, tá? Mas muita gente vai colocá-la no sol, acaba não gostando muito Por quê? Ela fica com as folhas menores Ela fica bonita também no sol, tá? Mas também é uma planta que fica muito bonita na meia sombra As folhas delas ficam maiores Ela fica um verde mais escuro, tá? É muito linda mesmo Então ela pode ser cultivada tanto na meia sombra quanto no sol A próxima suculenta que fica belíssima tanto na sombra quanto no sol É a nossa queridíssima cabeça de medusa, tá? É o Euphorbia flanagani, né? Ela é uma suculenta lindíssima A minha inclusive tá dando florzinhas As florzinhas elas são bem detalhezinhas só, né? Elas não são muito Nossa, cheguei, né? Ela é uma planta também que fica muito bela Tanto na sombra quanto no sol Ela se dá bem nos dois tipos de claridade, tá bom? E sem falar que na minha opinião ela é bem fácil de ser cultivada A próxima suculenta, gente, é a Portlacara afra, tá? Portlacara afra, sem falar que ela é uma planta muito bonita Ela forma esse formato meio bonsai, né? Que eu acho muito lindo nela E ela fica tanto bonita quanto na meia sombra quanto no sol também No sol as folhas dela, a borda da folha dela vai ficando um tom bem avermelhado E na meia sombra as folhas dela ficam verdes, gente Que parece que passou um verniz na folha de tão brilhosa que fica Então essa planta aqui também fica bonita tanto na sombra quanto no sol Gente, eu falei que era nove suculentas que eu vou mostrar? É dez, tá? Perdão, eu já tava esquecendo de uma outra planta É que a outra planta tá em um vaso muito grande Então eu vou ter que mostrar ela lá onde ela tá Porque aqui não teve como trazer A próxima suculenta é esse sedum aqui que todo mundo ama É um xodozinho de muitos, né? Que é o sedum rubro tiquitum, tá? Ele é um sedum que na meia sombra ele fica bem verde assim Com as folhas bem brilhosas, tá? Ele tem a folhinha parecendo um gominho de bala, né? Que eu acho bem interessante na planta Mas quando ela toma sol, gente, ela pega uma cor bem avermelhada E acentuada nas pontas das suas folhas, tá? Que eu acho muito linda É bem vermelho, bem atraente ao olhar, gente É uma coisa maravilhosa A próxima suculenta, gente, é essa daqui Que eu acho um xodó aqui no meu jardim Eu acho o formato dela bem diferente A cor dela bem diferente Que é o famoso cacto melancia, tá? Ele parece mesmo o tom da melancia, né? Então eu acho bem interessante isso nessa planta Também é extremamente fácil o cultivo, tá? E no sol, gente, ela fica um pouco mais amarronzada Um tom, assim, bem diferente nas pontas das suas folhas E na sombra ela fica bem averdeada, tá? Mas tanto no nenhum quanto no outro ela fica muito bonita A próxima suculenta, gente, é essa daqui Que é o meu xodazão aqui do meu jardim Que é a minha Crassula ovata gollum, né? Ou a famosa orelhinha de Shrek, né? Ela é uma planta muito bela, gente Na sombra ela fica, assim, bem averdeada Mas quando ela tá no sol, gente, ela pega As folhas dela ficam bem alaranjadas Com a ponta vermelhinha Ela fica lindíssima, tá? No sol intenso A minha tá na meia sombra Mas em breve vou levar ela pro sol também Porque eu quero que ela fique bem acentuada Essa cor bem maravilhosa A próxima suculenta, gente, é essa daqui Essa estapélia, né? Ou como chamam, cacto estrela, né? Que dá aquela flor roxa Bem bonita, tá? Bem grandona e fedidinha, né? Essa planta aqui, gente, ela fica belíssima Tanto na meia sombra Que é no caso dessa daqui, tá? Na meia sombra ela tem uma característica, gente Que ela fica mais comprida, tá? E no sol intenso ela fica bem curtinha E nas pontas fica um vinho Uma cor bem... Vinho, assim Uma cor bem maravilhosa mesmo, tá? Essa planta aqui também é bem fácil de cuidar, né? Fica tanto bonita quanto nenhum Na meia sombra ou no sol intenso, tá? E antes de irmos pra última suculenta Você já se inscreveu aqui no canal, já deixou o seu like Eu tô contando com o seu like e com a sua inscrição nesse canal, hein? Então deixa aí e bora lá pra última suculenta A próxima suculenta, gente, é a minha Jade Sim, quem acompanha aí o canal Viu que eu fiz um vídeo Plintando esse vaso aqui no estilo tie-dye No mesmo vídeo eu plantei a minha Jade E ela tava bem verdona, gente Agora eu tô levando a minha para o sol, gente Olha aqui, as folhas dela tá ficando... Começando a ficar bem avermelhadinhas E é isso que eu quero, gente Ela tá ficando muito bonita Olha, com o fungicida, gente Que eu ensinei no último vídeo Olha aqui Ela tá ficando com as folhas bem brilhosas Bem saudáveis, tá bom? Bem avermelhadinhas Do jeitinho que eu gosto Então, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido e gostado desse vídeo Se vocês deixarem muito, muito like nesse vídeo Eu venho fazer a parte 2, tá? E pra quem assistiu até aqui nesse vídeo Vou deixar a minha palavrinha-chave Pra que você... Pra mim que saber que você aí do outro ladinho da tela Assistiu até o final desse vídeo E pra mostrar que você é inscrito fiel, hein? A palavrinha-chave desse vídeo É hashtag sucoamor, tá? Coloca aí Vai tá aparecendo essa palavra aí na tela pra vocês Pega essa palavra Coloca nos comentários Que eu vou tá entendendo Que vocês assistiram até aqui E gostaram do vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo Tchau, tchau!